Uma vista muito linda aqui! Estamos aqui no alto e tem essa vista lá em baixo, essas casas brancas Ele está a dizer que é aqui que fazem cerimónias de queima das fitas. Esse espaço fica todo cheio de alunos, de estudantes, de finalistas por essa escada, baixo, tudo. Quem puder vir assistir queimas de fitas aqui em Coimbra é um evento muito frequentar, muito procurar toda essa área que é a Universidade de Coimbra. Estamos na Universidade de Coimbra. Há várias faculdades de matemática, de ciências, de muitas coisas que o meu amigo estava aqui a explicar. Ele disse que tem uma lenda sobre essas duas bolas. Reza a lenda que essas duas bolas são testículos daquele senhor ali. E aquele senhor ali ao fundo, na estátua, fez a lenda que quando vier uma estudante, uma menina ou um rapaz de estudante aqui em Coimbra e sair de cá, virgem, é que esses testículos vão cair. Então eles não caíram ainda. Tirem as nossas conclusões. Edson, espero que não seja fake news. Onde estamos aqui é o polo número 1 da Universidade de Coimbra, onde tem algumas faculdades, mas tem polo 2, polo 3. Então é muito grande. São cinco e tal, mas é o inverno. Pensas que vais entrar numa igreja e saímos num largo bem grande. Música Esta aqui é a Faculdade de Direito. Esse grande pátio é a Faculdade de Direito. Essa parte é a parte mais antiga, a parte histórica. Esse atrio mesmo todo é uma parte muito histórica. Vêm muitos turistas cá para visitar, para conhecer. Pelos vistos, tem uma torre cá, que se chama Torre das Cabras. Essa área, a torre, está em obras. A torre encontra-se dividida em quatro corpos, sendo no último onde encontram-se os relógios e debaixo destes os famosos sinos, a cabra, o cabrão e o balão. Tanto daí o nome Torre a Cabra. E desde a sua construção, tornou-se um ícone da cidade de Coimbra. Tanto pela sua localização, pela sua cenografia e por albregar o relógio e os sinos que regulam a vida ritual acadêmica da faculdade. Daqui, desse pátio da Faculdade de Direito, vê-se o rio, pode-se ver o rio ali e vê-se a cidade. Principalmente de dia, quando se vê muito sol, tem uma vista panorâmica muito linda aqui, da cidade aqui de cima, mas também à noite é muito bonita com essas luzes. Dá para ver a cidade, uma boa parte da cidade de Coimbra. Aqui é chamado de Pátio das Escolas. Música Ouvem-se os sinos aqui, tem um sino que parecem ser de uma igreja. Música Por isso que quando vim para entrar ali, pensei que iríamos entrar numa igreja, mas só entramos na porta ali e dei com esse pátio. Música É aqui que se iniciam as cerimónias de queimas de fitas, com a famosa serenata aqui nesta rua, com pessoas a cantar, a tocar nesta rua e depois sobem. Música Toda essa área onde estivemos é a Zona Alta de Coimbra. Estamos a descer nessas estípicas escadas de Coimbra para a Baixa de Coimbra. Estamos já na Baixa de Coimbra. Música Rua com muitos restaurantes. Com um ambiente muito tranquilo, música no fundo. Essas vacas aqui. Na montra. Olha a shopping. Música Coimbra é muito bonita, mas em um dia só. Ou seja, uma parte do dia não dá para filmar muita coisa. Então, vamos passar de novo cá para trazer mais imagens daqui, de certeza. Música Acho muito bonita essas calcetas. Esses pisos assim. Dá um estilo muito fino à rua. Música Há muitos desses aqui em Portugal. Música Passeio desta vez em Coimbra. Esperemos que tenha gostado de conhecer, de passear connosco. E terminamos assim os nossos vídeos de Coimbra por agora. Tchau e até ao próximo vídeo. Música